Tá piscando, tá gravando! Tranquilo, pessoal? Como é que vocês estão? De boa? Tudo tranquilo? Vou pegar a continuação aqui Vamos ver como está essa movimentação hoje Será que tem trânsito? Será que está de boa? Será que está de boa? Mas se tem jeito de descer, não tem Amanhã tem trânsito Não tem trânsito? 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 Tá? Não tem trânsito? Aplausos 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 Obrigado. Obrigado. . 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 Compartilha esse vídeo, porque ele já é doido. É, mano. Ele já é doido, eu também não sabe. Falou, pessoal. Até o próximo. Fui.